Antônio Juscelino da Costa vai pedir o poivão, vambora, cavalo Tupambaé, cavalo da WR, pulou de lado, vambora garoto, atuando esbora, pulou pra cima de novo, atropiou o cavalo, adeus, palmas da ele, sensacional, Antônio Juscelino da Costa, cavalo Tupambaé, da WR, laçava de pau. Minha federação, olha lá a nota, boca do homem, chega em conta, 91 pontos, ser campeão.